Oi amores, tudo bom com vocês? E hoje é a resenha dessa lindeza aqui, Melissa Campana Flow Sandal, acho que é assim que se pronuncia, Flow Flow, mas essa campana linda, pra quem não conhece, eu vou deixar aí a foto da campana pra vocês, e isso na realidade é uma releitura da campana, uma sapatilha, pela primeira vez aí em sandália, em percatinha, como a gente chama aqui, eu achei assim super linda. E hoje a resenha é dela, tá? Então vamos começar, vamos falar das cores, como eu sempre começo aqui. Tem essa dourada linda, que eu já digo o que é a minha preferida, ela é toda douradinha mesmo, cheia de glitter, muito linda, muito linda mesmo, assim, chonada nessa cor, nessa proposta. Eu tenho uma sapatilha, veio na laranja, tá? Na rosa, na transparente, preta, tá? E se não tiver enganada, eu vou deixar todas as fotos delas na tela, pra vocês verem direitinho, tá? Porém, essas quatro cores que eu mostrei agora, são as cores que a gente recebeu aqui na loja. Então, assim, sobre cor, acho que eles super acertaram, tá? Tem a dourada, né, que é cara de campana mesmo, a minha sapatilha é dessa mesma cor, ela tem esse glitter, né, flocadinho assim, que não é na própria borracha, esse glitter que se você tocar, vai melar mesmo, tua mão tu vai ficar cheia de glitter, mas é linda demais, parece que quanto mais sai, mais glitter tem. Sobre conforto, é um chinelinho super confortável, uma percatinha super confortável, ela tem nesse, esse soladinho de borracha, mas bem fofinho, não incomoda, tá? Então, pra conforto também, nota 10, tá? Vamos falar sobre numeração. Melissa Campana Sanda, o veio do 33, 34 até o 39, 40. Então, pras pessoas que calçam em mais de 39, 40, infelizmente, não vai ter a numeração estendida. E agora, vamos ao que interessa, na Melissa Campana Flau Sanda, tá de 149,90, tá? Ela tem aí pouquíssima diferença pra sapatilha, que tá custando hoje 159,90. Então, mesmo aí eu achando que ela poderia ter uma diferença a mais da sapatilha, ela tá dentro aí do perfil mesmo e da tabela da Melissa, quando a gente compara ela com a solar, com a essência ou, né, a sandália. Então, ela tá aí acompanhando esse raciocínio aí de preço. A minha escolhida foi a dourada, tá? Eu tenho essa sapatilha que vocês acabaram de ver. E assim é um xodó, sabe? Aquela que tu usa morrendo de pena. Eu acho que só usei duas, três vezes, mas a dourada, sem dúvidas, é a sinha mais linda mesmo. A gente calça, fica super lindo. Sabe aquela francesinha na unha, que dá super charme no calçado? Com a Melissa Campana, sandal aí, vocês vão ficar com os pés mais bonitos, sabe? Aquela sandália que teu pé fica lindo, mesmo sem ser lindo. Sobre numeração, gente, que eu sempre falo com vocês, podem comprar a numeração certinha, tá? A minha 37 mesmo, número que eu calço. Eu não precisei comprar mais nem a menos. Calça legal é assim, abertinho. Então, caso tu vá comprar pelo site, pode comprar a numeração certinha. Acho que foi isso, tá, amores? Espero que vocês tenham gostado, tá? As resenhas estão sendo assim mais corridas, porque eu realmente tô numa correria danada. Amanhã tem uma reunião, provavelmente as lojas fecham. Então, eu tô naquela, né? A gente fica correndo contra o tempo. Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Aguardem que vai vir em outras resenhas. Fiquem todos na paz. Um cheiro bem grande no coração. E até próximo vídeo, se o Papai do Céu permitir. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.